O programa de hoje recebe o deputado reeleito, o delegado Eduardo Prado, do PL, que conquistou quase 34 mil votos. Deputado, seja muito bem-vindo ao novo estúdio da ALEG. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite para estar aqui conversando. Eu que agradeço. Primeiro quero parabenizar o presidente Lissal por esse estúdio majestoso e parabenizar também a equipe da TV ALEG, que é a melhor do Brasil. Eu sempre sou muito bem tratado aqui, equipamentos modernos para os melhores profissionais. Então, um casamento perfeito e nada mais do que agradável para mim vir aqui como a primeira entrevista depois de eleito aqui no Estado de Goiás. Muito obrigada pelos elogios. Deputado, o senhor foi reeleito agora para a vigésima legislatura o seu segundo mandato. O que o senhor acredita que mudou do seu primeiro mandato para esse segundo que vai iniciar agora em 2023? É um pouco mais de experiência e análise de que, na verdade, nós fizemos o caminho correto. A gente atinge uma experiência maior porque vim de vereador dois anos, deputado primeiro mandato e reeleito agora. Mas, com certeza, a experiência que a gente adquire aqui na casa, ela traz uma estrutura maior até para que a gente possa saber agir aqui e também de forma externa. Também observar que, às vezes, nem sempre tudo que a gente faz lá para os municípios tem consequência de votos. Até porque, talvez nós vamos discutir isso aqui depois, mas você ir contra o poder executivo e trabalhar dessa forma que a gente trabalha é um grande desafio. Então, a gente tem que agradecer a Deus e dizer que essa votação expressiva que tivemos e agora esse segundo mandato traz uma experiência maior para que nós continuemos a ser um deputado aguerrido, combativo e, principalmente, independente, que é o exercício fiel do poder legislativo que deveria ser. Qual foi o maior desafio para conquistar esses quase 34 mil votos? Nós exercemos um mandato de quatro anos de uma forma muito independente e coerente. Eu fui eleito em 2018 com 20.845 votos, saí do mandato de vereador de Goiânia, 4.237 votos, observando que, como vereador de Goiânia, nós tínhamos o análise do Eduardo Prado, do delegado Eduardo Prado, por tudo que fez pela segurança. Então, o meu nome era focado justamente em relação à questão dos meus trabalhos como delegado consumidor, Denner, que é a questão da investigação do caso Serial Killer na Força-Tarefa, e outras situações que deu a projeção do delegado Eduardo Prado. Depois se projeta politicamente. Então, dois anos de vereador reconhecido, vereador destaque pelo Clube de Repórteres Políticos, dois anos eleito o melhor vereador, deputado. Então, quando a gente ganha o mandato aqui, nós não éramos da base do governador Caiado. E eu sempre tive um ensinamento com meu pai, saudoso Valdir do Prado, de ser independente e de agir de acordo com as convicções. Eu não aceito cabristo. E assim foi feito. Nós não apoiamos o governador Ronaldo Caiado, a nossa chapa, quando em 2018, mas como era um governador de primeiro mandato, nós estávamos na base. Eu, por defender os servidores públicos, por defender o que eu achava correto, lutar contra atributos, lutar de uma forma veemente pelas minhas convicções, nós fomos expulsos da base. Então, nós fizemos um mandato, três anos seguidos aqui, de uma forma muito combativa, lutando pelas pautas importantes da sociedade. A questão da redução do ICMS do combustível, projeto de nossa autoria, lutando contra os 14% e 25% taxados sobre aposentados e pensionistas. Inclusive, essa PEC de minha autoridade está tramitando. E outros projetos que a gente sempre lutou, a questão do IPVA, a questão de denunciação, denúncias de corrupção no governo, a questão de bater, por exemplo, Camarão, Lagosta. E isso, lógico, desagrada o poder executivo. Quando eu vou para a minha reeleição, eu tive vários municípios, nós mandamos milhões de emendas, e os vereadores que nos apoiaram foram coagidos para o prefeito, a mando do governador Caiado, para não nos apoiarem. Então, a grande dificuldade era essa. Você ter aquelas pessoas que você ajudou por meio das suas emendas impositivas, infelizmente, eram coagidas a não nos apoiar. Então, quando eu observei, eu olhei, falei assim, minha planilha, todo mundo que eu ajudei não pode me ajudar, porque o prefeito diz, se você ajudar o delegado, você não vai ter os seus cargos na prefeitura, você não vai ter a ajuda do executivo, você não vai ter a patroa passando na sua área, enfim, é uma luta gigantesca. Mas, graças a Deus, nós ainda temos eleitores conscientes no Estado de Goiás. Analisaram o perfil de todos os candidatos, nas nossas redes sociais, o meu trabalho durante os quatro anos, e tive uma votação que, ao meu ver, eu agradeço a Deus, a minha família, aos meus colaboradores, à minha equipe, ao público, a todos, que nós tivemos aí essa votação gigantesca de 33.828 votos. É 28, é isso? 33.828. Isso mesmo, 33.828 votos, aumentando em quase 14 mil votos a minha votação de 2018. Isso mostra que nós estamos no caminho certo e que o eleitor atingiu ali, entendeu a ideia dos deputados independentes. Eu sou um dos deputados que menos gastou recursos, não tive apoio financeiro do partido. Na hora da TV, no horário da TV, eu apareci duas vezes, inclusive fui prejudicado no horário da TV. Recurso financeiro é absurdo, né? Se vocês analisarem aí, o partido, a nível nacional, mandou 20 mil reais para o deputado para fazer material, etc. Então, assim, é uma campanha que eu digo que é abençoada por Deus. Então, eu quero agradecer a todos, mas principalmente agradecer a Deus que me deu mais uma oportunidade aí de estar aqui representando o povo goiano de forma independente, como sempre representei. O senhor acredita que as suas redes sociais foram importantes para a sua reeleição? A rede social hoje é fundamental na comunicação do deputado, do parlamentar com o seu público, com a sociedade. Principalmente um deputado que está na oposição e age de forma independente. Nós sabemos do vínculo do executivo com a imprensa, no estado de Goiás, há mídias do governo, há situações. E o governador, isso não esconde, ele proíbe a gente muitas vezes de dar entrevistas. Então, é difícil, né? É difícil. Então, no meio da imprensa, talvez aqui a TV alega o único que dê a oportunidade, porque faz parte do nosso parlamento. Mas do lado externo, a gente é barrado de muitas situações, a não ser quando estão matérias muito discutidas, e lógico que tem que colocar o nome pelo nosso trabalho. Então, as redes sociais fundamentais, nós tivemos mais, durante a campanha, mais de 3 milhões de visualizações nas nossas redes sociais, e foi também uma maneira de nós mostrarmos o nosso trabalho que foi realizado e é fundamental a rede social para o meu sucesso. Desses quase 4 anos de mandato, qual o projeto o senhor pode alencar para a gente que foi o mais importante ou os projetos mais importantes? É, nós tivemos uma atuação muito grande na questão dos animais, uma bandeira que a gente carrega muito. Então, o bem-estar dos animais, a questão de proibir o uso de animais no estado de Goiás para testes químicos e outras situações, projetos importantes nesta bandeira. Servidores públicos, a nossa questão da PEC, que nós estamos tentando derrubar, ela está apresentada, está tramitando, mas é um projeto de suma importância, esse projeto que derruba a questão da cobrança de 14,25 de aposentados e pensionistas, um projeto que tramita aqui também no estado de Goiás. A questão da inclusão social, que é uma das nossas bandeiras, a questão dos surdos, nós somos o autor do projeto aqui que virou lei, que determina que todos os atos do governo, todos os atos do poder executivo, eles sejam traduzidos em libras. Então, é um projeto que dê uma repercussão internacional, assim como o projeto que determina que as mulheres que estejam, que são grávidas, mulheres grávidas, surdas, tenham acompanhamento de profissional da saúde, tratores livres, inclusive no momento do parto. Que as delegacias de polícia tenham ali os profissionais tratores livres. Esse projeto de inclusão, ele foi reconhecido também nacionalmente. Então, são algumas de nossas ações aqui no parlamento, e não esquecer também do nosso combate denunciando situações. Hoje o estado, por exemplo, economiza em camarão, lagosta, vinho e queijos nobres, graças a uma ação nossa, questionando esses gastos em questão de milhões por mês, junto ao Ministério Público e fez com que o governo recuasse diante dessa toda situação. Outro projeto importante que eu não posso esquecer é a questão dos combustíveis. Toda essa polêmica que foi criada, a questão da redução do ICMS do combustível, fez com que o governo recuasse em questionamentos, em relação, inclusive, às determinações do Poder Executivo da União, do governo, do presidente, foi quando a gente apresentou esse projeto e lutamos de uma forma muito veemente. Em relação também ao direito do consumidor, como delegado do consumidor que fui, titular da DECOM durante muitos anos, fizemos vários projetos aqui para defender os consumidores aqui no estado de Goiás. Então, são bandeiras aqui importantes. Inclusive, eu quero pedir para todo o público, as pessoas que nos acompanham, para entrar no site da Assembleia, vai lá no nosso perfil, assim também no nosso site www.delegadoeduarioprado.com.br e as nossas redes sociais. Lá nós temos ali quase 300 projetos que nós apresentamos. Nós somos os recordistas em projetos apresentados e também com vários projetos sancionados de uma importância imensurável aqui no nosso estado de Goiás. Falando agora do futuro, para esse próximo mandato, o que os mais de 7 milhões de goianos podem esperar do senhor? Pode esperar um deputado independente, um deputado coerente, um deputado que luta e combate a corrupção, um parlamentar que está aqui no seu segundo mandato e graças à nossa equipe se destacou justamente por defender o cidadão e ter essa coerência. Qual é o grande problema hoje? O grande problema é que os parlamentares acham que um deputado estadual tem a função de legislar. Essa é uma função importantíssima. Só que a função de fiscalizar tem uma importância no Estado Democrático de Direito imensurável. Então o deputado tem que representar o cidadão de uma forma independente. Felizmente hoje, às vezes, os parlamentares têm dependência do poder executivo por cargos e outras situações e não exercem esse papel. Eu dou a minha palavra aqui, continuarei sendo esse deputado independente que luta pelo cidadão, que combate a corrupção, que denuncia as irregularidades e que vota também com o governo quando a matéria for uma matéria positiva. Esse é o perfil de deputado, de parlamentar que o cidadão espera. Essa é a razão pela qual você me perguntou há minutos atrás, de ter essa justificativa de quase 34 mil votos sem estrutura financeira e sem oposição. Aumentou de uma forma significativa. Então a gente vai continuar sendo. E um grande exemplo disso é agora, recente aqui, a votação da questão da contribuição do agro, que foi uma medida que, ao meu ver, totalmente arbitrária por parte do governo estadual. Um projeto inconstitucional, ilegal e imoral. O governador Ronaldo Cara tinha dado a palavra para os produtores agrícolas que não iriam taxar qualquer tipo de contribuição ou tributo. E foi feita essa encaminhada para a Assembleia. Nós fomos aqui um protagonista aqui, emendamos, lutamos, ingressamos no judiciário, brigamos, fomos aqui, fizemos pedido de retirada de projetos, tivemos aqui de uma forma ativa. Por quê? Não porque o agro vai ser taxado, vai receber essa contribuição obrigatória, ao meu ver, mas porque eu sei que lá na ponta, quem vai pagar é o cidadão, é o contribuinte. Quem vai pagar é o consumidor nas prateleiras. Ninguém vai pagar imposto, tributo, qualquer tipo de contribuição para o Estado e vai ficar por isso mesmo. Quem vai pagar o pato é o cidadão. E o Estado hoje está abarrotado de recursos financeiros, está aí com uma superávit em todos os anos. E o Estado está, inclusive, no RRF, não paga suas dívidas e que acumula 10 bilhões de reais. Então, a gente vai lutar e vai mostrar de forma transparente para o cidadão o que acontece no poder executivo também, porque o cidadão precisa saber. Deputado, muito obrigada pela sua participação aqui e, mais uma vez, parabéns pela sua exitosa reeleição. Eu que agradeço. Quero agradecer aqui, mais uma vez, à TV Assembleia, às pessoas que estão nos vendo em casa e dizer que, além de estarmos aqui, eu preciso também de vocês. Colabore com o nosso mandato. Os eleitores, às vezes, falam o seguinte, ó, sumiu, cadê? Porque o trabalho aqui é intenso, terça, quarta, quinta, quando está aqui atendendo. Venha aqui, visite o seu deputado. Cobre do seu deputado a postura. Veja as promessas que ele fez no seu município. Bata no gabinete deles. Faça isso. E aos 33.828 eleitores, eu peço que venha aqui. Venha aqui tomar um café, me visitar, colaborar, fazer sugestão de projetos. Participe mais do parlamento. Talvez, como nós fazermos o nosso papel como eleitor, nós vamos expulgar as pessoas ruins e colaborar com o Brasil melhor, com parlamentares de melhor qualidade. Muito obrigada. Deus abençoe. O programa Eleições 2022 fica por aqui. Continue acompanhando a programação da TV Alego. O programa Eleições 2022 fica por aqui. O programa Eleições 2022 fica por aqui. E aí O programa Eleições 2022 fica por aqui. O programa Eleições 2022 fica por aqui. E aí